A trajetória do maior herói animado dos anos 80. Brinquedos, quadrinhos, dubladores. He-Man e a trajetória no Brasil. Estreia dia 11, às 10 horas da manhã, no Coleção em Ação Show. Fala, meus amigos! Daquele jeitão! A Super Máquina. Um voo de sombras ao mundo perigoso de um homem que não existe. Michael Knight. Um jovem solitário em uma cruzada para defender as causas dos inocentes, dos desamparados, dos fracos e oprimidos. Em um mundo de criminosos que sobrepõem a lei. Já viram, né? Se você quer acelerar pelo mundo da Super Máquina, seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show. E hoje é dia de série clássica aqui no canal. E talvez, olha, a Super Máquina seja uma das séries mais queridas e lembradas dos anos 80. Afinal, basta pensar na década de 80 que uma das primeiras imagens que vem na nossa cabeça já é daquele carrão preto com as luzinhas vermelhas na frente, correndo de um lado para o outro, mostrando que aquele não era um veículo qualquer. Juntem isso ao ator David Hansenhoff, um dos ícones máximos dos anos 80, e que inclusive foi homenageado no segundo filme dos Guardiões da Galáxia, justamente por esse fato, e temos garantia de diversão e nostalgia no talo. E claro, né, sendo esse aqui um canal sobre os anos 80, a gente já falou sobre a Super Máquina algumas vezes aqui no canal. Inclusive, a gente já falou sobre a Super Máquina no programa sobre as melhores séries do SBT dos anos 80. Mas mesmo assim, a série estava merecendo um vídeo só dela, diz aí. Então se prepara aí que a gente vai acelerar para o passado em cima de quatro rodas. E a série Super Máquina ou Night Rider, como ficou conhecido lá fora quando foi lançada em 26 de setembro de 1982, foi um grande sucesso mundial. Tanto que mesmo tendo uma produção bem carinha, rendeu 90 episódios divididos em quatro temporadas. O conceito da série foi criação do lendário produtor Glenn Larson, que contou com o carismático David Hansenhoff no papel do herói Michael Knight, dividido o protagonismo das telinhas com o emblemático Pontiac Transam Preto, dotado de uma inteligência artificial chamada KIT, que era uma abreviação para a Knight Industries 2000, ou Industries Knight 2000 em bom português. A Super Máquina Um voo de sombras ao mundo perigoso de um homem que não existe. Não, e eu vou dizer, né, só de ter esses dois a série nem precisava de uma história. Tá, eu tô exagerando, precisava sim. E olha, ela era bem legal. Já que o episódio piloto mostrava o policial e ex-veterano do Vietnã, Michael Arthur Long, sendo enganado e emboscado durante uma operação. Ele acaba ferido com um tiro no rosto e não morre por detalhe. Long é salvo pela flag do milionário Milton Knight, e quando acorda tá com o rosto modificado e uma nova identidade, passando a se chamar Michael Knight. O carro dele, um estiloso Transam, também passa por uma transformação, além de receber uma liga metálica feita a partir de uma fórmula secreta, que deixa o carro praticamente indestrutível. Ainda tem vários aparatos, como lasers, mísseis, super velocidade e saltos espetaculares. Além de um Atari 2600 pros momentos de lazer. E claro, a inteligência artificial Kit, a verdadeira estrela da série. E agora me responde essa, não tem nada mais anos 80 do que o David Hanselhoff, dentro de um Pontiac preto, jogando Atari 2600. Diz aí. Bom, voltando pra história, o Milton Knight acaba falecendo, e o braço direito dele, o Devil Mayer, se torna o mentor do Michael. E juntamente com alguns coadjuvantes, como a doutora Bonnie Berston, que aparece em três temporadas, a April Curtis, que fica só na segunda, e o Reginald, que aparece na quarta temporada, e é o piloto do caminhão base da flag, acabam se tornando uma equipe de combate ao crime pelos Estados Unidos. Aliás, dá pra dizer que a equipe enfrentou de tudo durante as quatro temporadas, e grandes ameaças foram aparecendo pelo caminho. Já que foi no segundo ano que o Michael e o Kit enfrentaram algumas vezes, o assustador caminhão Golias e o seu motorista, o Gart Knight, que era o filho malvadão do Milton Knight, que estava preso lá na África, e todo mundo achava que ia ficar por lá mesmo. Tanto que deram o rosto dele pro Michael Knight. Aliás, né, dá pra dizer que o tal do Gart nada mais é do que uma versão Sidney Magal de bigode do próprio Hanselhoff, e até que se esforça pra mostrar que os dois personagens são pessoas diferentes. Já na primeira temporada, foi apresentado o pior inimigo da dupla, o carro Car, uma versão maligna do Kit, na verdade um protótipo que não deu lá muito certo e foi descartado. Obviamente, a inteligência artificial que tinha nele ficou remoendo uma vontade de se vingar, até que dois ladrões muito atrapalhados reativaram as funções do bicho. Depois de muito pau pegar, o Michael e o Kit conseguem destruir o carro do mal. Aliás, era isso que os dois achavam que tinha acontecido, já que no nono episódio da terceira temporada chamado Kit vs. Car, o Car retorna, o pau ronca de novo, e os dois veículos vão pra batalha final. E como a primeira temporada dessa série foi um grande sucesso nos Estados Unidos, reza a lenda que a Globo ficou interessadíssima em trazer Super Máquina pro Brasil, pra passar na programação dela. Mas como a Universal, que tinha os direitos da série, só aceitava a venda casada da primeira temporada com a segunda, que tava apenas na fase inicial da filmagem, a Globo soltou pra trás, e o titio Silvio Santos, visionário que só, entrou na parada. E como Silvio Santos, apesar de já ter o SBT TVS funcionando, de vento em polpa, ainda tinha uma parcela da Record, e foi por lá que a série chegou primeiro. Tanto é que o episódio piloto, que era um episódio duplo, estreou aqui no Brasil em 31 de maio de 1983. E já no dia 5 de junho, a série estreou com tudo na Record. Reunidos num bando invencível, dele seria o domínio do mundo. Michael! Kitsch! Depressa, Michael! E como a dupla Michael Knight-Kit também caiu bem rápido no gosto popular brasileiro, ficaram na Record por um tempo, e depois migraram pro SBT, onde novamente foram um grande sucesso, batendo de frente com as séries exibidas pela Rede Globo. E o sucesso foi tão grande por aqui, que em 1986, o próprio Michael Knight, né, o David Hanselhoff, deu uma entrevista pro SBT, falando um pouco sobre a série. Deixou uma mensagem para o público brasileiro. Eu gostaria de dizer muito obrigado, muito obrigado, por assistir a Super Máquina. e aproveita para dizer que lançou um disco e espera de todos o mesmo prestígio que recebeu como ator, agora como cantor. E não tem como fazer um programa completo sobre a Super Máquina sem falar sobre a dublagem, né? A série foi dublada aqui no Brasil pela lendária Herbert Richards. E que teve o Júlio Chaves vivendo o Michael Knight e o José Santa Cruz dando a voz pro Devon. Já a voz do Kit foi primeiro do grande Isaac Bardavi e depois foi do André Filho na quarta temporada. A Vera Miranda, Angela Bonatti, Fátima Morão e Niso Neto ainda completavam o elenco de vozes principais. Eu adoro o Natal. As luzes, as árvores, a música. O espírito das festas faz com que eu me sinta. Isso me confunde. O que poderá um homem gordo vestido de vermelho ter a ver com o nascimento de um líder religioso? Kit, Natal. É hora de dar, é hora de amar. E Papai Noel, entre todos, é o que mais dá. Falando em dar, estou um pouco perplexo sobre o que comprar. E já sabem, né? Como todo grande sucesso dos anos 80, Super Máquina ganhou várias continuações e também spin-offs. E por falar em spin-off, pouca gente sabe, mas o primeiro foi Code of Vengeance. Uma série com o personagem David Dalton vivido pelo ator Charles Taylor, que não vigou muito e ficou com apenas cinco episódios que nunca chegaram perto de sair aqui no Brasil. O personagem David Dalton apareceu primeiro nos episódios 21 e 22 da segunda temporada da Super Máquina e isso já foi feito por Glenn Larson pensando em lançar o personagem em carreira solo. Tanto que esses dois episódios também são considerados o piloto dessa série Code of Vengeance. Bem curioso isso, hein? Diz aí. Já em 1991, cinco anos depois do final da série original, chegava a continuação oficial chamada Super Máquina 2000. Um telefilme que obviamente se passava no futurístico ano 2000, onde as armas foram banidas da sociedade e todo mundo vivia de boas com os criminosos cumprindo pena congelados igual picolé. Tudo vai bem, até que um bandidão do passado é descongelado e começa a apavorar geral. Aí, Devon Miles e Michael Knight retornam à ação e remontam à Super Máquina Kit. Primeiro indo parar num Chevrolet em 1957 e depois virando um carrão vermelho muito destiloso. Bom, esse telefilme, que não tem nada a ver com o filme O Demolidor, né? Aquele do Stallone e do Wesley Snipes, né? Apesar de terem tramas bem parecidas, era pra ser o piloto de uma série e teve uma recepção bem legal assim. O pessoal da crítica gostou bastante do filme, mas acabou não indo pra frente. Já aqui no Brasil, passou muitas vezes na televisão e dava pra ver que realmente tinha potencial. Podemos ajudar esta cidade, mas a burocracia resiste há anos. É por isso que Maddoke merece algum crédito por consertar as coisas. Você me prometeu o corpo de Kit? Prometi, sim. Pensei que tenha sido reciclado. Mas isso não é incrível? Me deixou preso com naftalina durante quase uma década e depois vendeu minhas peças como se eu fosse estoque pra Unidunitê. Kit, é maravilhoso ouvir a sua voz. Bom, e se a Super Máquina 2000 pelo menos tinha potencial, o mesmo não dá pra gente dizer de muita coisa que veio depois. Como por exemplo, Night Rider 2010. Uma bomba em formato de filme que eu nem sei porque que deixaram carregar o nome da franquia. Que não tinha nada a ver com o universo da série original e tava muito mais pra um Mad Max da vida. Aliás, vou dizer, tinha muito mais cara de ser aquelas imitações italianas do Mad Max, só que sem a mesma graça. Bom, já ao contrário desse Night Rider 2010, a série Teen Night Rider foi lançada em 1987 como uma continuação direta da Super Máquina, sendo inclusive localizada cronologicamente antes do telefilme Super Máquina 2000. A série mostrava uma equipe de pilotos inspirados pelo legado do Michael Knight e do Kit, combatendo o crime utilizando vários veículos diferentes. Bom, o único problema é que essa série tinha uma cara de VR Troopers e vou dizer, se juntasse todos os veículos e todos os pilotos da série, não dava metade do carisma do Michael Knight e do Kit. Aliás, alguns deles eram bem irritantes e não me perguntem como, mas ali por 2000, mais ou menos, a Globo achou uma brecha na programação e passou alguns dos 22 episódios que a série ganhou lá fora. TKR, time do futuro. TKR, E como eu gosto de perder o meu tempo, quando essa série passou na Globo eu até assisti alguns episódios, mas vou confessar, a maioria deles eu assisti na esperança de que aparecesse ali o Kit, o Michael Knight, porque essa série era ruim demais e pelo menos assim essa granada não ia ficar sem pino. Bom, pelo menos em 2008 a gente teve uma nova continuação que mostrava o Michael Tracer, filho do Michael Knight encarando as novas aventuras ao lado, ou melhor dizendo, dentro do Kit, que agora era um estiloso Mustang Shelby GT500KR. A série até que agradou bastante, principalmente quando mostrou o Michael Knight no final do primeiro episódio, fazendo aquele link feupudo com o passado. Até a inteligência artificial Carr voltou, ainda mais raivoso depois de décadas de hibernação, inclusive sendo novamente dublado pelo lendário Peter Cullen, que já tinha feito isso lá no original. E olha só que curiosidade legal, quem dublou o Kit lá no original foi o Val Kilmer, é aquele ator conhecidão lá dos anos 80. Já aqui no Brasil, quem fez a dublagem do novo Kit foi o Gutenberg Barros. E aqui no Brasil, esse Knight Rider de 2018 acabou ganhando o nome de A Nova Supermáquina. Essa série até que começou muito bem, teve uma audiência absurda no episódio piloto que era duplo, mas depois, começou ladeira abaixo e terminou na primeira temporada com 17 episódios. Mas voltando lá para os anos 80, a gente tem que falar do sucesso da Supermáquina nos brinquedos para criançada. E quem lançou a Supermáquina aqui no Brasil foi a Glasslit. E obviamente, muitos desses lançamentos se aproveitaram de moldes já existentes. Mas e quem disse que o povo ligava para isso? Bastava ter o selinho Heróis da TV para estar valendo. Teve caminhão, teve carro de fricção, carro de controle remoto, carrinho de plástico vagabundo mesmo, teve herói cartelado, helicóptero, moto, e muito mais. Aliás, a gente tem que falar, a linha de brinquedos da Supermáquina vendeu tão bem, mas vendeu tão bem entre 1983 e 1985 que a linha foi responsável por tirar a Glasslit de um buraco que ela estava enfiada, a empresa estava quase falindo e transformou ela em uma das grandes dos anos 80. Além disso, a criançada ainda ganhou da série aqui no Brasil um álbum de figurinhas muito legal que foi lançado pela editora Abril, lembram desse? Agora, o mais engraçado para mim foi descobrir que no meio dessa quinquilharia toda que teve da Supermáquina ou Nighthider, lá nos Estados Unidos a série nem no auge dela ganhou quadrinhos para chamar de seus. Mas olha só, ela ganhou quadrinhos exclusivos lançados para o mercado europeu, lançados na Alemanha e na Inglaterra, dois países onde a série era popular demais. E olha que curioso, se não teve gibi na terra natal, teve até no Japão, onde em 1987, devido ao grande sucesso por lá, a série ganhou uma edição especial em mangá, olha só que loucura, pelo menos mais recentemente a Supermáquina ganhou algumas edições contando novas histórias da dupla original e que foram lançados tanto pela editora Lion Force Comics quanto pela IDW Publishing. E para fechar a fatura, obviamente que a gente tem que falar dos games da Supermáquina. E o primeiro jogo saiu em 1986, sendo lançado para os computadores caseiros que se tornavam cada vez mais populares lá nos Estados Unidos. E pelo pouco que eu vi, dava para dizer que era um joguinho bem sem graça e com som quase inexistente. Já em 1988, foi a vez do Nintendinho ganhar uma versão, olha, vou dizer, bem melhor que aquela dos PCs. E para ver como os japoneses realmente gostavam da Supermáquina, em 1994, eles ganharam um jogo exclusivo, lançado para o PC Engine e também para o Famicom. O tempo passou e em 2002 a franquia ganhou um joguinho muito legal, lançado para o Play 2 e também para os PCs da época. E aí, um tempinho depois, esse jogo ganhou uma sequência com várias melhorias que agradou demais os fãs lá das antigas. Aliás, vou falar uma coisa, só faltou na abertura do game o David Hanselhoff cantando lá na derrubada do Muro de Berlim para esse game ficar perfeito. Diz aí. Bom, meus amigos, por enquanto era isso, espero que vocês tenham gostado dessa história, da incrível história da Supermáquina. E se gostaram, comentem aqui e compartilhem. E se está chegando agora aqui no canal, já aproveita para se inscrever e bada lá o sininho, vai ser muito legal ter você comigo. E também aproveita para deixar aquele like, filpudo. E vamos lá, dá uma olhadinha nas nossas redes sociais, tem coleção em ação para todos os gostos. Também tem o nosso site especializado em coleções de brinquedos dos anos 80. E além disso tudo, toda segunda-feira eu estou junto com a galera do Machine Cast no podcast mais maluco, mas também mais nostálgico da podosfera. Estou esperando vocês por lá. Por enquanto, eu vou deixando o meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu! E esses são os membros Felpudo Gold do canal. Muito obrigado por acreditarem e ajudarem a preservar a memória do passado e aproveitando, vem ser um Felpudo Gold você também. Aperta aqui no botão Seja Membro para mais informações de como ajudar o canal. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto